Música Eu estou aqui com o Carlos Werner, que é diretor de marketing para a América Latina da Samsung. Vou conversar um pouquinho com ele sobre o que a Samsung tem aí para os nossos empreendedores, como é que ele está olhando o mercado para o futuro, como é que a Samsung enxerga os próximos anos aqui no Brasil. Primeiro quero agradecer a sua entrevista, Carlos, obrigado. Obrigado, é um prazer, eu que agradeço. Bom, vamos começando, como que você enxerga os próximos anos aí no Brasil para quem está querendo empreender? O Brasil está num momento sem igual, a gente está vivendo o nosso bônus demográfico, que só acontece uma vez na história de um país. E a gente tem que aproveitar o máximo, a gente tem que construir a infraestrutura do país. E a Samsung está ajudando nisso. A Samsung se estabeleceu há cerca de 10 anos fabricando monitores, eu diria que é a segunda história da Samsung no Brasil, porque teve a crise asiática antes, mas a história é recente, tem um pouco mais de 10 anos. A Samsung entrou para valer como marca de varejo em 2004 só, então é uma marca muito jovem e cresceu. Hoje a Samsung é a maior empresa de tecnologia aqui no Brasil, ela está muito bem estabelecida. Então as oportunidades aqui nesse mercado são muito boas. A gente tem o fenômeno da classe C, que é uma massa de consumidores que passaram a ter acesso ao consumo, que não tinham acesso ao mercado antes, que está surgindo. Então a quantidade de oportunidades é muito grande. Eu diria que para quem tem criatividade, para quem consegue pensar num bom produto, para quem consegue entregar, fazer uma operação eficiente, as oportunidades são brutais. Mas tem desafios também, porque o Brasil é um país complicado, com uma infraestrutura que talvez não seja a melhor do mundo. Tem muitos desafios com infraestrutura, com estruturas de impostos. É complicado, mas as oportunidades estão aí. E a Samsung é um exemplo disso. O crescimento que a gente teve é brutal. Agora, esses desafios são oportunidades, assim como você está falando. Uma empresa grande acaba atraindo muitos empreendedores pequenos. Muitas empresas pequenas, médias, vivem de empresas grandes como a Samsung. Como é que você enxerga esse mercado de vocês, de tecnologia, para o empreendedor que está querendo começar um negócio? É, tem uma série de produtos que exigem todo um ecossistema em torno dele. E aí as oportunidades são muito grandes. Por exemplo, a gente começou a fabricar monitores profissionais para sinalização digital em aeroporto, nas cidades. Então, a quantidade de integradores, de geradores de conteúdo, de pessoas que saibam operar, é muito grande. A gente tem uma necessidade muito grande para que surjam empresas. Porque não existem fornecedores suficientes no Brasil para o mercado que está crescendo. Então, tem muitas oportunidades que giram em torno desse business. Um outro bom exemplo, a gente está vivendo aí um grande período de penetração do que a gente chama de smart TVs. O que é a smart TV? É uma TV inteligente. É uma TV que não serve só para assistir a TV cujo sinal vem do ar. O sinal pode vir pela internet, pode vir de outros aparelhos que estão na sua casa. Então, as oportunidades são muito grandes de você produzir aplicativos, de gerar conteúdo. A gente precisa que um ecossistema novo surja. E o bacana é que esse ecossistema pode surgir no Brasil. Não precisa ser algo que vem de fora. O que vem de fora também vai estar ao alcance do brasileiro, mas existe uma oportunidade muito grande de se gerar coisas novas. Agora, negócios e sustentabilidade. Como é que a Samsung enxerga a questão da sustentabilidade e trabalha? O que você diria, uma pessoa que tem um negócio de tecnologia, a questão da sustentabilidade é importante para o empreendedorismo, é importante para a Samsung? A gente tem uma economia muito dinâmica, que gera muito resíduo. Todo esse consumismo que a gente está começando a ver tem consequências. A gente troca de TVs muito mais rapidamente que no passado, troca de celulares com uma velocidade absurda. E a gente tem que cuidar do descarte desses produtos. As fábricas têm que ser sustentáveis. Inclusive, essa noite, a gente está fazendo um grande lançamento em Manaus, onde a gente participa da Fundação da Amazônia Sustentável. A gente mantém um pedaço da floresta amazônica. A gente mantém algumas famílias na floresta para preservar essa área. Nós temos uma fábrica muito grande, que tem normas extremamente rígidas de controle de efluentes, de controle de resíduos. Os materiais usados nos produtos são materiais que podem ser reciclados. Tem algumas substâncias que são banidas. A gente segue uma diretriz europeia, chama ROS, que é muito, muito rígida. A gente segue ela no mundo todo. Então, tem uma série de cuidados que uma empresa do porte de uma Samsung precisa tomar, porque do tamanho que ela é, ela precisa deixar um impacto positivo no planeta. O Atitude BR fez agora, recentemente, um programa, no nosso boletim de inovação, sobre o uso de tablet dentro dos pequenos negócios. e foi um programa muito visto, as pessoas se recomendaram bastante. Como é que você vê o tablet se integrando aí numa equipe de vendas dentro de uma pequena empresa? As oportunidades são muito grandes. Aliás, tem oportunidades para se produzir muito software e muitas soluções inteligentes. É uma plataforma que abre a possibilidade de se criar o ecossistema que eu estava me referindo e as oportunidades de negócio são ilimitadas para quem tem criatividade e para quem tem vontade. O pessoal que está saindo da faculdade aí, que está fazendo web designer, tecnologia, ciência da computação, tem um campo enorme perto da Samsung. Esse tipo de profissional está em falta no Brasil. Ao contrário de outros países, no Brasil, esse tipo de profissional de tecnologia está em falta. O engenheiro está em falta no mercado, o programador está em falta, são profissionais supervalorizados, então quanto mais, quanto melhor a educação que esse pessoal tiver, mais dinheiro eles vão ganhar, mais coisas interessantes vão ser feitas. Tá aí, as dicas do Carlos Werner, diretor de marketing para a América Latina da Samsung, para você que está querendo empreender, começar um negócio. acho que vou levar um banco melhor na penalização, assim que a gente tem, você chega, você sabe, As dicas do Carlos? E aí,